O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto! Cara, o Keys of Life, um grupo que chamou a atenção de muitos, né? Ganhou o grupo Rookie do ano pra muita gente. Um projeto de debut muito interessante. Elas tiveram 4 solos, um para cada uma das 4 integrantes. Tivemos um MV pré-debute, um MV de debut, foram 6 MVs no debut. Muito legal isso, muito legal. Eu sinto que meu react da música principal foi um pouco fraco. Porque eu fragmentei tanto a minha opinião ao longo dessas experiências e foquei tanto na experiência da história que elas construíram. Muito foda, por sinal. Que no dia do debut, eu não tinha muito mais o que comentar. Então peço desculpas se quem estiver ouvindo isso hoje, seja alguém que chegou pelo react do Keys of Life aqui no canal. Ou que viu o nosso vídeo do react do debut e está aqui pra ver o retorno. Eu fiquei tão empolgado quanto vocês. Eu achei muito foda a experiência. É um grupo que anima muito. É um álbum de debut muito sólido, muito interessante. Um trabalho muito legal. São MVs que me lembram até a qualidade da Hybe, mano. Boynash Dorm, me lembrou muito, cara. Muito, 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 muito. Talvez, com certeza, imagino eu. Que seja porque foi gravado na Europa, né? Os vídeos de debut. Mas aqui fica a curiosidade pra continuidade, né? Qual o caminho que elas vão trilhar nesse primeiro comeback? Foi um comeback relâmpago, podemos dizer assim. Porque é bem próximo do debut. E já estava anunciado faz tempo, imagino que está gravado há muito tempo, né? Porque todas elas gravaram... Gravaram, não. Pintaram seus cabelos do jeito que estão agora, né? De vermelho pra um tom de rosa, né? Rosa, eu digo a rosa, a flor rosa. É... Cara, curioso, curioso. Vi algumas pessoas dizendo que preferem o álbum de debut. Eu só vou ter minha opinião após ouvir. Mas... Cara, o Tizen entregou muito, né? Alguns high notes da Belly. E eu... Estou na expectativa. Não tem como não estar. Foi esse vestido da Nath absurdo e foda. Não tem como não estar. Foda-se, fica-sher, fica-sher, fica-sher. Não tem como não. Olha só me agora, me lembra-tirei, você sabe-o? Eu não quero ser, mas não me lembra-te. Oh, oh, can você se? Eu venia, 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 venia. São eles, eu venia, venia, venia. Sabe-se, eu venia, venia. Oh, não, oh, não. Oh, não. eu acho que eu vou gostar mais do que tudo é beauty que se essa mudança lembra muito a mudança que tem na música dela sonoramente a belly tem um alcance vocal muito foda né muito comentada também no the beauty do kiss of life eu mantenho essa vibe forte no grupo acho que isso não é uma curiosidade para ninguém né era previsível com esse vocal muito forte o não é que isso não pode é olá Ai Pô, bizarro Algumas coisas que eles fazem nos vídeos, mano Isso aí deve ser caro pra caralho Isso Pô, legal Isso aqui é o nome do álbum? Nobody Keys of Life Não Ué, o que que é isso aqui? Pior que eu não vou conseguir É Nobody Knows Ué Será que vai ter MV pra Nobody Knows? É um teaser? 15 do 11 15 do 11, Nobody Knows Ué É isso, mais um MV Vale lembrar, né Isso aqui é o comeback mesmo Não é um pré-comeback não É um comeback Mas vai ter o MV de Nobody Knows Tá lá Bad News Bad News Bad News O nome do álbum é Born To Be Não sei Sétimo Seis Seis Porque é uma English version Vamos ver de novo, mano Porque Como o MV é muito elaborado Tem outras coisas pra pescar Ué A Belly é muito MVP, mano Como diria Nosso editor tema Ele tinha comentado isso comigo A forma como usaram a voz dela nessa música Eu achei muito inteligente Oh, can't you see, can't you see Run in, run in, run in, run in, run in Some days Come in, come in, come in Ah Siren, 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 siren On and, on and, on and Bad News A estética é muito similar aos outros 6 MVs dela Essa mudança eu até comentei na primeira vez que a gente ouviu É muito similar à do debut delas Instrumental, acredito Impressora como o B10 o conceito delas é muito diferente dos outros Grupos atuais Claro, eu acho que é principalmente pela ausência do Go Crush, sabe Tipo, ninguém tá fazendo Go Crush Ninguém Quem traz um conceito mais forte assim não chega a ser o Go Crush Acho que por isso que o Kids of Life se destaca, sabe Por fazer um Go Crush Que é bem recebido, mano Porque é um conceito que saturou Tipo assim, não digo saturar na sua playlist Que aí é uma experiência muito pessoal Mas a receptividade no mercado de quem fazia o Go Crush Era muito ruim Então é um conceito que se extinguiu Tirando full groups como Blackpink Que nos últimos dois anos trouxeram, né Muito que vem E tiveram uma receptividade extremamente positiva Tipo, olha só 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 Gostei, mano Gostei Que pico, eu gostei mais do que a title Assim, se eu tivesse que ranquear as músicas Do Kiss of Life É Eu acho que gosto de umas faixas Do primeiro álbum mais do que As duas titles, eu diria Isso mostra, né, reflete a qualidade do álbum Mas Eu Eu gostei dessa Desse comeback, tô curioso pro álbum Pô, Dona Jay-Z, também conhecida como Minha mãe, ficaria muito feliz se tu deixasse o like Aqui antes de sair, tem como fazer esse agrado?